Aê! Isso, eu tô no time azul! Eu tô no time azul! Eu tô no time azul! Tô com vida, eba! Vai! Quem aparecer aqui leva a bomba! Tá, poxa, o cara não tá voando! Olha lá, o time vermelho, tá lá dentro! O Ritzer passou ali, o Ritzer tá na calma com nós! Eita, passou um, notou, passou ali, ó! Eu ri, notou, eu ri, eu ri, cara, eu ri, eu ri... Vocês são do time o quê? Que que não... Matei! Você é o Minecraft Saber? Que isso, notou... Onde que fica a bandeira? Foi reto, todos os mapas, você foi reto! Notou eu? Não tem bandeira, não! Como que é? Como que é seu nome? Fala seu nome, cara! Notil! O meu é a parede doce, tá aqui na base vermelha! É Notil? Você morreu pra mim, cara! Que que é isso? Quem morreu? Pode pedir, tá? Eu morri pra você, cara? Eu tô vivo! O Notil morreu! Não, o Notil morreu pra mim! Oi, gente! Onde vocês estão? Tô levantando! O que que você passou aqui? Você tá na sala como é? Ateli Montal? Que lugar que vocês estão? Não sei! Eu estou no time vermelho! E ainda tô com armadura de diamante! Ah, você tá com capa em guerreiro! Você quer mudar a classe do seu... Você precisa ter barrinha classe... Arqueiro! Você só tem guerreiro e arqueiro que vão contra! Que curador! Não funciona, não! A gente tá errado! Clássico com dois S! Barra... Classe... Arqueiro! Morri! Eu morri! Quem me matou? Agora você renasce com a classe! Agora você vai renascer com a classe! Eu sei! Agora você vai renascer com a classe! Eu sei! Tem cara de rato! Eita, poxa! Eu tô voando! O que é isso? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não morri não! Viu? Como que é mesmo o seu nome? Deixa eu ver aqui... Pera aí... A... 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 Eu tô voando! Eu tô voando! Eu tô lagado! Eu tô lagado! Não! Tô lagado não! Eu não sei a hack! Claro que sim! E você não é o dono do Sever! Ei! Senão você podia me cair! Você não é o dono do Sever! Eu nem sei jogar esse jogo! Como eu faço pra pegar a bandeira? Tu tem que... Passar perto dela! Panda! 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 O que foi? Panda! Tem um carro! Calma cara! Eu tô respondendo só! Cê viu que o... Que o Avudinho tá voando e ele... Ele não tá lagado! Ele é hack! Ele não falou que ele é hack! Quem? Mas tem esse que tá conversando com nós! Não! Ele não é hack não! Não! Ele tá falando de pau tudo! Eu tenho hack notas cara! Tô usando ele! Viu? Fala aí! Que que tem? Ele é o que? Ele é de mim? Ele é de mim? Ele é de mim? Ele é de mim? Não! Não? Não! Tô usando hack notas! Ele é de mim! Ele é de mim! Qual é o nick? Fala ele pra mim! Qual é o nick? 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 É! É! Nenhum! Ah! Não vou falar! Não sou besta! Não? Ok! Descubra! Não tem importância! Nossa! Nossa! Eu vou ver CP no TS! Procura que ele serve! Pera aí! É! Pode procurar? Não tem? Cadê? Cliente! Desconeca o seu milfo! Me bane que eu hackei a cpc e ainda ferro com ele! Hum! Quero que te barotece! E mais um mod! E mais um mod! E mais um mod! Meu Deus! Ele é o dono do server? Não! Não! Ele é o mod! Ele é o que? Moderador! Admin! Admin! Como ele fez pra conseguir? Cara! Como tem que... Como tem que ter que... Fala o nick bando! Eu fiz formulario pra escolher... Ah! Eu só sei porra mesmo... Henrique! Morreu! Acho que... Achei eu que queria! Que pergunta que tinha no formulario... Que coisa que tinha no formulario... Mais? Como você fez pra conseguir esse cargo aí? Mano, isso negócio aí? Vai lá no fórum... lá tem um tópico é você ser stef do ctf você clica no link responde formulário lá e se gostarem do seu formulário vão te chamar isso que legal vou fazer ah mas tem que ter 14 anos tá não pode ser menor de 14 não tem que ter mais de 14 e mais no original senão já era não tem mais no original é porque o cara perguntou isso é um dia bonito parei o como que é mesmo o agulhinho o céu do tipo vermelho oi 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 eu sou agora para passar tá bom cara eu sou esperto não sou burro não cara eu sei que que você vai fazer a minha carinha olha minha skin vem ver da hora cara eu não sou bobo cara eu sei aí você vai ver meu nome eu sou morre pode aí eu tô com a bandeira cara uma você encontrou o DR em de um dia a verg real um da steel e esperto desse matou Ô, moleque, bota o posto tal pra você, cara. Não tô irritando já, porra. Como é que eu vou lá baixar? Daqui a pouco. Bate. Tô abusado na chica. Tá vendo que eu tô rápido. Tô encerrado. Tô voando. Basta a música, porra. Calma, espera-nos. Não, cara. Ganhamos. Paciência não. Opa. Não perdemos. Não perdemos. E abaixa, já. Ninguém quer esse DR dele. Deixa eu terminar aqui. DR. Ah, DR é de moleque. G0 veio. Cara, o Thiago tá me dando muito desligando. Calma aí, já volto. Vou ficar olhando. Obrigado.